O Yoga faz bem para o corpo e para a mente. Nós vamos te mostrar no Mosaico. E tem mais? O edital CLAC com uma programação para o segundo semestre. Vem com a gente. O Yoga é uma prática que muda o comportamento das pessoas. Porque como traz muito benefício, isso torna um estilo de vida. A questão da ansiedade, condicionamento físico, a respiração, melhora o sono, a disposição, flexibilidade. Então são muitos benefícios. A Yoga trata do corpo e da alma. Então você conversa, você tem uma interação com o seu corpo e também melhora a sua imunidade. O Yoga é uma modalidade muito inclusiva. Então gestante pode fazer, idoso, crianças, adolescentes, adultos, homens, mulheres, pessoas com deficiência. Então é uma modalidade muito ampla. Eu tive um problema de saúde, mais ou menos em 2015, por aí. E aí eu fui procurar a Yoga. E aí eu gostei, já melhorei e eu estou lá até hoje. Eu fico muito feliz. Eu tenho percebido uma adesão muito grande dos alunos. Porque é uma coisa que é prática. Onde o aluno estiver, ele vai poder acessar. Então o aluno não vai poder pagar nada. O aluno vai estar ali pronto para fazer a aula. No seu lugarzinho, na sua casa. Só selecionar um espaço na sua casa. Onde a gente estiver, a gente pode levar o celular, tiver acesso à internet. A gente faz. Eu posso viajar. Eu posso estar em algum outro lugar, na roça, na fazenda. Que eu posso fazer Yoga. Para você que tem desejo, quer participar das aulas aqui do Sesc, online, você pode acessar o site sescgo.com.br. Lá vai ter todas as informações de como você vai ter acesso a essas aulas. As aulas são online e gratuitas. Acontecem segunda, quarta e sexta, das sete e meia até as oito horas. São 30 minutos de aula. Para mim foi bem novo. E acostumei e estou gostando. Então, fazendo online, a gente faz do mesmo jeito. A professora explica super bem. Então dá para fazer online. Eu super recomendo que realmente faz a diferença na nossa vida. O CLAC, ele é um edital que faz parte do projeto Ocupação. O projeto Ocupação Sesc, ele é um projeto que já acontece no Sesc, tanto no Sesc Centro quanto no Sesc de Anápolis. E desde 2020, o projeto vem acontecendo de forma virtual, online. Nós pensamos inicialmente em 150 propostas para fazer parte da programação no segundo semestre, deste ano de 2021. Devido ao número de inscritos, os inscritos nós tivemos 1.455 inscrições no período de 13 dias. Então, nós pensamos, com um número alto de inscrições, e sabendo dessa classe que ela foi muito atingida, de 150, nós passamos para 600 propostas. Essas 600 propostas, elas estão dentro das atividades de audiovisual, artes cênicas, que é dança, teatro e circo, audiovisual e artes visuais, e música. O interessante do edital também, é que ele deu essa abrangência para o Estado. Não são artistas só de Goiânia e artistas só de Anápolis. Nós tivemos inscrições de muitas cidades. E isso, essa descentralização, é muito importante para o projeto. A partir agora da última semana de julho, teremos muitas opções. Muitas opções para todas as cidades, para todos os gostos. Vem muita coisa boa por aí. Parabenizo toda essa iniciativa do Sesc de Tempos, e não poderia ser diferente o Sesc, mais uma vez, estendendo a mão e mantendo esse contato com a arte, com a cultura do nosso Estado e do nosso país. Claro que o Sesc aplaude o artista. É o que precisamos. Estamos há um ano e meio sem trabalho e tudo o que a gente quer é nos alegrar e alegrar as pessoas que venham nos assistindo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri